O projeto Hamlet, ele deveria se chamar Hamlet Negro, mas aí a gente achou que seria muito redundante, então a gente simplesmente batizou o nosso projeto de Hamlet, porque o próprio nome Hamlet tem uma força. E o que é o projeto Hamlet? É fazer o espetáculo Hamlet, do William Shakespeare, provavelmente um dos textos dramatúrgicos mais conhecidos do mundo, exclusivamente com atores negros. Nós vemos hoje um movimento muito forte, muito importante das emissoras de televisão e do cinema em abrir espaço para o ator negro, mas esse movimento ainda é muito lento no teatro. Os grandes clássicos da dramaturgia geralmente são protagonizados por atores brancos, então a nossa intenção é fazer um espetáculo exatamente como se espera de Shakespeare, como se espera de Hamlet, mas protagonizado e estrelado exclusivamente por atores negros. Com isso a gente espera atingir um grande público, espera também poder inserir vários profissionais pretos que não têm oportunidade de trabalhar nesse tipo de espetáculo, inseri-lo dentro do mercado profissional de teatro. Um espetáculo de suma importância que a gente espera que consiga atingir cerca de 100 mil pessoas através de uma publicidade bem dirigida em rádio e televisão. É uma experiência nova, importante e que segue os objetivos da Júlio Cadete Produções, que é criar espetáculos que também façam com que a plateia possa refletir sobre problemas e o momento presente no Brasil.